Nosso Deus é um Deus maravilhoso É nesse Deus que devemos confiar Ele operou no passado e hoje pode operar Vale a pena nesse Deus confiar Esse Deus foi quem abriu o mar vermelho E o povo de Israel atravessou Esse Deus é Deus de amor, eu mesmo não mudou Confiemos nesse grandioso amor Nosso Deus é um Deus muito poderoso Lá no deserto rios ele fez brotar Abriu fontes e nos vales, esses pássaros nos saís Vale a pena nesse Deus nos confiar Esse Deus foi quem abriu o mar vermelho E o povo de Israel atravessou Esse Deus é Deus de amor, eu mesmo não mudou Confiemos nesse grandioso amor Amém 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 A CIDADE NO BRASIL